1, 2, começas tu. Tu? Qual ser? Eu disse para. Começaste impar, mano. Tranquilo, começa de me dar um tempo. Para ou impar? Impar. Começas tu. Começamos nós. Sim, foi o que ganhei. Olha, tenta só rimar a partilhada, porque senão não tenho tempo de rimar. Cuidado só com isso, tranquilo. O que é que começa? É RGS. Prova, você já sabe, eu entro a vocês quem vai começar. Oh, 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 vai começar a batalha. Juntem-se mais, juntem-se mais. Pessoal, estou atrás ali, quem puder ficar aqui. Se que eles querem ficar ali a trocar para a casa da câmera, pessoal, são sempre otários. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 ei, 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 ei Na tua cabeça está nozinho mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Mano, está-se bem então, não tenhas truques na manga, jogo muito tocker, mano, teria a dar para essas manas Mas, essas manas onde estão, mano, está-se bem, saúdo, não, não vais passar nesta demonstração Mano, sabes como é que é agora, eu falo o meu bro, eles são namorados Chamo que ele faz uma dica de merda e ele grita Mano, sabes como é que é agora, eu não meto falha, só por acaso, mano, estou mesmo a precisar de uma mortalha Vai precisar de uma mortalha, vou precisar para matar esses dois uma metralha Investimos na tralha e temos uma tralha fixe, mano, está-se bem, o que vai na cabeça, só te lizes Mano, obrigado, eu precisava de uma mortalha, sabes como é que é agora, eu nunca, nunca Cometo uma puta de uma falha, mano, eu agora sabes que mando a panes, mano, não almoças, estás de jejum, então toma o lanche Que eu vou, eu vou, 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 vou Mas tu sabes que eu não sigo, olha para ti, parece um otário, está-se bem, eu não quero o lanche, vou comer o meu adversário, tu vais chegar morto, morto Olha para ti, tu sabes, tu não queres treta, eu vou matar o meu adversário, este não vale nada, então vai para a capeta Sou mágico, sabes o que eu faço é por vulto, tu és o mal, sou o 8 mil que eu sou, o 8 vezes melhor que tu Pega só, agora rimo para o gajo de capuz, sou Ronaldinho, bola no pé, sabes bem que eu sou o bruxo Tu és o bruxo, tu dominas a bola, olha para ti, tu sabes, tens talento, não rimas com eles que ele vai rimar, mas tu sabes, quando ele rima é uma perca de tempo Então tu está calado, tu sabes que eu sigo, mas não estou dinâmico, eu estou dinâmico, eu estou no flow tipo aerodinâmico, faço isto porque eu quero Sabes que eu sou o verdadeiro, eu rimo com ele porque eu quero, ele não quer rimar com o seu parceiro, rima sozinho, talvez te garantas assim no teu caminho Sabes que eu sigo, não quer saber, é a minha vez, então vos elimino Tempo! 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 Barulho! Então, por alguém começou, mãos e barulho para ganhar assim mail! Barulho e mãos para o ar para acertar e Tsubasa! E tudo o que vai? Volta! Tudo o que vai? Volta! E tudo o que vai? Volta! E tudo o que vai? Volta! E tudo o que vai? A cama começa! Ei! Ei! Querem bife! Sem sangue no grill! Matem-se gajo no drill! Ei! Matem-se gajo no drill! Ei! Querem bife! Sem sangue na grill! Matem-se gajo no drill! Matem-se gajo no drill! Querem bife! Está-se bem! Tu sabes que agora eu dou! Vou dar bife a este gajo já que ele também não almoçou! Mas é assim! Eu sigo! Olha para mim! Eu sigo com o passo! Este gajo não almoçou! E este gajo! Ah! Coitado! Coitado! É um incoordenado! Já te insulto! Inestimprovisado! Dragão! Lembra-me dragão de cobre! Mas tu perdes aqui porque estás acomodado! Entendo o que eu faço! Queres rir macalma! Ainda estou no meu tempo! Sabes que agora eu pretendo! Porque na verdade a rima já vendo! Mas! Está-se bem! Olha para ele! Está todo tonto! Como é que ele? Ele é um dragão que me cospes fogo! Tu me cospes fogo! Tu sabes para ti! Tua rima é em vão! Ele é dragão! Não! Ele é um dragão! Engraçado! Lembra-me! Mas está tudo bem! Já te deixo morto! És dragão! Só que vais fodido! No clube do futebol! Clube do Porto! Ficas morto! Vai estar para o torto! Sabes que eu só faço free! Su! Só vais passado! Segundo round! 1! Se ele rima por ti! Se ele rima por ti! Se ele rima por ti! Tu ficas em branco! Ele! Tu estás no banco! Ele é que está no campo! Por tu! Oh! 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 Bora bio! Bora filho do bio! Mate esse gajo no drill! Mate esse gajo no drill! Mate esse gajo no drill! Mas eles não matam nenhum! Eu podia ganhar! Venham os dois! No 1x1! Ei! Sabes como é que é? Isso era o que querias! Eu já rimo há uns anos! E tu rimas há quantos dias! Ei! Eu nem quero saber! Só saberes! Sempre a metralhar! Isto vai acontecer! Mano! Eu quero lá saber! Quem são vocês! Mano! A rima que tu fez! Mano! Está-se bem! A minha história! É muito palinho de vocês! Todos! Ei! Vocês se acabam mortos! Minha jala! Devoradores! Os gorilas! Está-se bem! Nesta zona! Tudo! Desculpa! Pilas! Mano! Está-se bem! Um gajo vai ver! E vai acontecer! Vou melhorar! Para lhes dar! Sempre! Uma coça! Mano! Está-se bem! Eu vou com a minha musa! Está-se bem! Isso é muito usa! Mano! Eu bato em dois rappers! Sabes que isso é mágico! Aos 12 anos no teste! Pelos 13 anos no tra... Ei! Estava a brincar! Mano! Agora para quem entendeu! Entendeu! Eu escolhi as tomanes porque eu queria dar mesmo um...